Música Bem pessoal, bem vindos aqui a mais um vídeo estamos outra vez aqui no canal, o vídeo que vem aí hoje é do Algarve, vamos outra vez ao Verão, vamos recordar o Verão, não consegui meter este vídeo mais cedo porque tenho andado aí a fazer uns trabalhos, desculpem lá, fogue a senha, este vídeo vai ser o primeiro vídeo com imagens aqui de drone, depois daquilo que vos mostrei o drone, vocês vão ver aqui estas imagens brutais, espero que gostem, metam já aí o gosto no vídeo e sigam até o Algarve, bora lá pessoal, venham comigo, tchau! Bem pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, estamos aqui hoje para vos mostrar mais uma cena aqui no canal que vai ser a mesma cena, sempre, está aí o Duarte, está aí a minha namorada ao Algarve e bora lá! Tchau, 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 tchau! Bem pessoal, estamos aqui no Algarve, vamos começar aqui mais um vídeo, mais um vlog e vamos ver paisagens aqui no Algarve e agora vamos até à praia, bora lá! Bem pessoal, estamos agora aqui na piscina, vamos só dar aqui uns mergulhos e descansar um bocadinho, depois vamos até à praia e logo ao final do dia ou amanhã ainda não sei, vamos até uma praia, é assim mais fixe fazer umas imagens, em princípio vou poder gravar lá com o drone, vamos ver se não está muito vento, bora! Bem pessoal, espero que tenham gostado, está tudo bem aqui com o Duarte e agora vamos até à praia lá que está ao fundo, vamos falar de onde estão aí nesta produção cinematográfica, que ficou aí espetacular para vocês e agora vamos até à praia, como eu disse, bora lá ver como é que aquilo está, siga, vamos mesmo já daqui! e agora vamos até a praia Já demos aí uns mergulhos e tal A água está super quente Vamos aproveitar mesmo o diazinho de férias Aqui na praia E amanhã, depois, fazemos a continuação deste vídeo Vamos até a outra praia que eu estava a falar Por isso, por hoje é tudo Espero que tenham gostado até aqui Vamos até ao dia da manhã, agora Bom dia pessoal, bem-vindos aqui a mais um Continuação deste vídeo E vejam só o dia que está aí hoje Não se vê nada? Já vos mostro Então vá, até já pessoal Já estamos aqui a chegar à praia Viemos até aqui mais para o lado da Albufeira E vamos agora aqui à praia da Falésia Fazer aqui umas imagenzinhas da paisagem E depois vamos até à praia mais um bocadinho Não é? Alô brother Tchau! 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 Olha lá, joga bonito, hein? Bem pessoal, já estamos aqui na praia, vamos ficar aqui, agora vamos dar uns mergulhos e vamos jogar um bocadinho à bola. Bem pessoal, já estamos aqui noutro sítio, hoje viemos até algo por fora e já estamos quase a arrancar e a acabar o vídeo, portanto fiquem só aí com estas imagens desta praia em Alpefeira, bora! Vamos meter-nos aqui com o meu irmão, começou uma season nova na Fortnite e eu quero ir para casa a jogar Fortnite, então agora vamos ver como é que ele está. Então meu, estás a gostar? Hã? O que é que se passa? Então é assim, este é o dia que o Duarte está a gostar mais. Bem entusiasmado, dá cá mais 5 mil. Só viemos aqui porque o Duarte quis mesmo, então ele está mesmo feliz, vejam só a cara s� done. E justiça går a dealtso. Vamos a ver. Veja logo! Tchau, tchau tchau tchau! Tchau, tchau tchau! Tchau tchau! E eles voltam todo mundo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto